Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Escute, eu venho falar do valor que você tem, ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Ali você pode então perceber, que pra ele há algo importante em você, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ei, se você está triste porque alguém não te deu valor, porque alguém feriu, te magoou, porque alguém te traiu, seja uma amiga, seja um esposo, seja uma mulher, seja um parente, seja quem for. Senhor, eu venho aqui hoje te dizer que para o Senhor você tem valor e Jesus, ele jamais vai te trair. O Senhor, ele jamais, ele vai te ferir, porque para a tua vida ele tem só o melhor. Então confia naquele que vem dele todas as coisas, que é o autor e consumador de tudo em nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Confie nele, porque ele sim te dá valor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.